Aonde eu moro é um lugar de raça Os cachorros latem correndo caça E a cartucheira não embaraça Ai, ai, que o bicho deita é na fumaça Aonde eu moro não tem mosquito Até a noite é muito bonito A lua brilha no infinito Olhando nela, orotau dá grito Ao romper do dia já tá escrito Vem passarinho lá nos palmitos Fazer duelo muito esquisito Ai, ai, cantas maritaca e os periquito Aonde eu moro é uma corretela Não tem igreja, mas tem capela Ai, aonde eu rezo e queimo vela O coral é feito pelas nãozelas Quando tem um terço nós não cancela A festa de reis é coisa mais bela Suas belezas nós dois revela Ai, ai, a viola vai Eu não vou sem ela Aonde eu moro eu sou conhecido Todos vizinhos são reunidos As mulheres respeitam bem os maridos O lugar parece que foi vencido Lá não tem malandro e não tem bandido Se é vagabundo já sai corrido Pra divertir somos divertidos Ai, 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 e pra trabalhar Somos sacudidos E aí, ai, 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 ai